O que você está fazendo? Esse é o presente de Natal da Niquinha, um osso bem grande. Né Niquinha? Está gostoso esse oção de Natal? Oção de Pernil. Oção de Pernil, dia 25 de dezembro de 2008. O presentão da Niquinha. Delícia, hein? Tchau, tá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.